Durante duas semanas, ficamos olhando de pertinho para uma mãe Sabiá e para seu filhote. Ficamos tão próximos que demos até um nome. É hora de descobrimos o nome do filhote Sabiá. Tá por aí o cara ou já voou, irmão? Ele tá, Gilberto, eu levei um susto agora há pouco, peguei e fui correndo pegar o celular pra mostrar. Ele, pela primeira vez, ele deu uma batida de asas, assim, saiu do ninho, bateu as asas e eu pensei, juro que ele ia voar nesse momento. Éric, mostra pra gente ali, aonde que tá agora, olha. Não sei se vai dar pra ver, talvez dê pra ver só o biquinho dele ali. Então fica no nosso muro, conforme quem tá em casa já sabe. Veja, só o biquinho dele apontado pra cima. Você que tá em casa tá vendo? É muitas folhas, aí tem o ninho e ele fica ali dentro. Agora há pouco ele quase saiu. Eu quero dizer que ainda hoje ou amanhã ele bate as asas. Se vai conseguir voar, não sei. Bom, voltando aqui, Gilberto, nós temos então a enquete ao longo da semana. Todo mundo do Balanço Geral participou, todos os telespectadores, via Facebook. Vamos tentar mostrar então como que ficou. Aqui tem que ser tudo certinho, né? A gente mostra pra você até as porcentagens. Então o que acontece? A gente tem o mascote do Balanço Geral Curitiba, BGzinho com 71% dos votos, Eminha com 26%, graças a Deus, e o linkzinho que ficou com 3%. Então ganhou o BGzinho, é o nome agora, Gilberto. Tem que saber se ele vai voar ou não. A gente tá aqui, enquanto a gente tá no link, a gente fica sempre olhando. Ao longo da tarde, a gente vai tentar pegar esse momento dele voando, né? Primeira vez que ele sai do ninho porque a mãe dele não tá dando muita comida, não. Olha, ao longo do momento que a gente tava aqui, poucas vezes ela veio. E ele já tá grandinho. Vamos esperar. Para saber mais sobre o desenvolvimento de um filhote de sabiá, fomos até o zoológico de Curitiba. Lá encontramos a Nancy, bióloga. Ela entende tudo de animais. Como funciona esse ciclo de desenvolvimento desse filhote no ninho? Então, o sabiá, né, ele é um parceiro informe. Então o que acontece? O macho e a fêmea começam a construir o ninho, os dois participam da construção do ninho. A fêmea faz, né, coloca de 3 a 4 ovos e depois de 13 dias nascem os filhotes. Né, então é um período bem curto de incubação. Esses filhotes nascem totalmente dependentes dos pais, né, e eles são muito indefesos. Eles não têm proteção nenhuma contra qualquer tipo de predação. Então os pais ficam muito em cima e constantemente cuidando deles. Nessa imagem, o filhote come uma pitanga. Em alguns casos, o alimento é ainda mais inusitado que isso. Eles costumam entrar na casa das pessoas. Eu tenho relatos de pessoas, assim, que tem o pote de ração do gato em casa e de repente vê tal sabiá lá furtando ração do gato. Para pegar para o filhote? Sim, para dar para os filhotes, porque são alimentos muito proteicos. Daí quanto mais alimento proteico ele fornecer para o filhote, o filhote vai se desenvolver mais rápido e mais forte. Essas são as últimas imagens do bejezinho. Será que ele já estava pronto para voar? A partir do momento que os filhotes vão começando a empenar, a crescer um pouco mais, eles começam a ficar até meio desajeitados no ninho, começam a se erguer, bater as asas. Os pais começam a diminuir a quantidade de visitas no ninho, trazendo alimentos. Até para mostrar para o filhote que ele tem que começar a se mexer, que ele já está chegando na fase dele se virar sozinho. Depois de um tempo, o filhote vai começar a fazer testes de voo. Então, ele bate as asas, ele tenta planar. Nesse tempo, nesse período, pode acontecer alguns acidentes do filhote nas cair do ninho, ainda não totalmente apto ao voo. Mas, geralmente, quando eles saem do ninho, eles já estão prontinhos para voo, já saem planando e continuam acompanhando os pais. Para aprender a se alimentar sozinhos direto agora no chão. Agora que já entendemos todo o ciclo de crescimento, de desenvolvimento desse filhote sabiá, é hora de considerar uma outra hipótese que eu não gosto de considerar. Que o beijezinho, que o nosso mascote, pode de alguma forma ter sido alvo de um predador. Eu acho que não, o Gilberto defende isso. Mas, conversando aqui com a chefe da fauna do zoológico de Curitiba, a Nancy, ela estava falando que, quando falamos de sabiá, assim como tantos outros animais, Nancy, tem muitos predadores, né? Tem, né? Então, dependendo até da faixa de desenvolvimento dele, esse predador pode mudar. Então, um sabiázinho muito pequeno, um filhotinho muito pequeno, que recém saiu do ovo, ele pode ser predado por um sagui, ele pode ser predado por um tucano, a gente tem tucano de bico verde aqui, que consegue predar um filhotinho de sabiá. A partir do momento que ele vai crescendo, tem outros predadores, né? Gatos domésticos, né? Então, a gente tem muito problema de predação de ninho por gatos domésticos, que acabam sendo abandonados nas regiões de Curitiba e eles acabam se tornando ferais e grandes caçadores. Eles são um grande problema até para a ave fauna de uma região. A gente pode ter o caso de gambás, gambá também é super oportunista, então eles escalam muito bem, então ele pode ter atacado o ninho. E corujas, né? A gente sabe que existem corujas aqui na cidade, né? O mocho orelhudo, por exemplo, que é uma coruja bem grande e que são predadores até, inclusive, de adultos de sabiá. Então, um filhote no ninho é uma presa em potencial para ele. Bom, mas são probabilidades, né? A pergunta continua. O que será que teria acontecido com o nosso mascotinho? O que será que teria acontecido com o nosso mascotinho?